Foi realizado hoje em Divinópolis o primeiro encontro regional do SAMU. Vamos ver. Gestores de saúde, prefeitos e secretários de saúde de cidades da região centro-oeste, gestores hospitalares, representantes do corpo de bombeiros e da polícia militar, discutiram sobre o alinhamento dos atendimentos do SAMU regional. O diretor técnico do serviço ressaltou a relevância do encontro. A ideia do encontro é que a gente possa estreitar de maneira prática mesmo, porque frequentemente a gente se vê conversando com gestores e prestadores em situações reais de urgência e com estresse muito grande. Então é que a gente pare um pouco para poder discutir os problemas, as soluções, para o que a gente tem enfrentado, já que a rede se desenrola nesses nove meses de funcionamento e de maneira muito satisfatória. O consórcio intermunicipal de saúde da região ampliada oeste, SISURG, atua no atendimento de urgência há nove meses. São mais de 170 mil ocorrências, telefonemas atendidas, mais de 30 mil saídas de ambulância. Isso tem um significado imenso, que é salvar a vida das pessoas. Cada PCR, parada cardiorrespiratória, que você consegue reverter, é uma vida que foi salva. O SAMU, em consonância com o serviço do bombeiro, a gente faz a intervenção na cena e transporta para a porta mais adequada com essa integração da rede, que é o objetivo do SAMU. Então essa atitude é de relevância fundamental diretamente na saúde desse indivíduo, que esteja num agravo clínico, num agravo traumático, obstétrico, psiquiátrico, ou mesmo em situações que a gente vê, que é uma outra atribuição do SAMU também, que é o transporte interhospitalar. É o que é o mais importante, é esse atendimento especializado, né? O resgate, o socorro especializado, os equipamentos que podem significar a vida ou a morte da pessoa, se tem, e hoje, graças a Deus, a nossa região tem. Então tem que manter esse trabalho. É isso que é o mais legal. Até a próxima.